Olá galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, no vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre o Sneed, que é o infra da Suno, é um fundo meio sumido, a gente não vê tanto no hype da Suno e tal, é mais Snag, é SNFF, talvez ele faça um trabalho muito bom cara, já comentei isso antes, que pra mim hoje, da Suno é Snag e Sneed, que são dois fundos que eu curto bastante, que eu vejo fazendo um bom trabalho, o SNFF também vão fazendo um bom trabalho, mas eu não gosto de FOF, então eu nem coloco na conta aí, pra mim, mas tá indo bem, agora, fundos assim, falam assim, ah, você compraria? Compraria, né, o fundo tá indo muito bem, pagou real por conta, patrimonial 101,76, ele tá praticamente no VP, então uma opção de infra no VP, né, porque tá difícil, as infras são no caso, liquidez, ok, 6.800 cotistas, nesse mês, ele fez uma venda de uma debênture e tal, né, o fundo normal, vende ali, compra ali e tal, faz parte aí do dia a dia, né, e aí ele comenta, o fundo 92% da sua carteira alocada em debêntures, 67% incentivadas e 25% em debêntures normais, né, que vão só as incentivadas, e 7,4% em caixa. O fundo vai pagar 1 real por cota, e nesse período, o fundo rendeu 1,77, considerando toda a marcação de marcação mercado e tal, se excluir a marcação mercado, o fundo gerou 1,03, então ele gerou um pouquinho acima do que entregou. aqui, ele começa falando de julho, que foi marcado para a manutenção da Selic, agora, em setembro vai ter alta da Selic, que vai acabar beneficiando esse fundo, na parte de atualização da carteira, eles realizaram a venda dessa posição, dessa VIX logística, é, teve um, um fechamento de spread aí, interessante, eles aproveitaram pra fazer o ganho, é isso, eles viram assim, tipo, bô, a operação tá legal, e tudo, quer saber, vamos fazer, vamos fazer o ganho aqui, vamos, fizeram o ganho e tal, não é que tá, tinha problema, não sei o que, não, simplesmente viram uma oportunidade e acharam que valia mais a pena vender. Mercado de crédito, é, fechamento das faixas de estudo dos públicos, né, fatores externos e tudo mais, e, ele fala um pouco das emissões e tal, que segue, segue aquecido e tudo, deixa a vendar, tipo, o juros e o, 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 o, e o, e o, o CDI, fazendo a emissão de um bilhão e vai captar, vai alocar tudo numa boa, tem muita debêntura disponível, então, por exemplo, esses fundos é um momento muito bom de, de emitir, porque tá fácil de fazer a alocação. Se era um macro a gente pula Caiu o telefone Se era um macro a gente pula Que não tem muito o que comentar aqui Não é relevante ao fundo Aí ele traz aqui performance do fundo Versus alguns benchmarks Sabedaria de sensibilidade Carrego dele CDI Mais 2.67 Próximo dos 100 reais Rotação de liquidez e tal Esse fundo já pegou um ágio Grande, agora Tá aí nesse deságio todo A liquidez melhorou O número de contínio sai crescendo Legal Subição da performance Considerando a marcação do mercado foi R$1.77 Desconsiderando foi R$1.3 A gente já falou isso lá em cima E aí ele comenta Componente CDI terminou em 10,4% Ao longo do último período Contribuiu R$0.84 por resultado Se perde a carteira Contribuiu com R$0.21 O caixa com R$0.7 Marcação R$1.59 Os derivativos comeram R$0.85 Os derivativos são os que fazem o swap Do IPCA para o CDI E os custos foram de R$0.10 Aqui a gente vê o carrego mensal do fundo Frente e embaixo a porcentagem do CDI Tá indo muito bem, né cara Tá indo muito bem Vamos falar Distribuição nos últimos 12 meses Claro, caiu a distribuição e tal Mas, cara Faz parte, é normal o movimento aí De todos os fundos Carteira dele 73 milhões 30 debêntures A gente vê as taxas aqui Dos debêntures todas Tem um pequenino caixa E as operações em si Claro, galera É um fundo pequeno Tem uma ou outra concentração E tal Mas, tá indo muito bem Indo É Indo em uma direção muito boa Isso aqui, cara Me lembra, sabe o que? O SNCI Antes dos caras começarem a ancorar os outros Era isso aqui Era um fundo que você olhava Falar assim Porra, que do caralho O trabalho que você está fazendo Aí foi Começou a ancorar E aí foi um buraco Mas, você vê esse fundo aqui Não ancora ninguém, né Até porque infra é mais difícil Tinha ancorar os outros Cara, indo super bem Eu espero que continue assim Pra gente ver Explosição setorial Sanealmente a energia São os dois que Sempre estão ali no topo Dos fins e infras Rating Muita coisa Dentro do A Tem um pouquinho de B aqui Mas é pouca coisa O grosso está aqui No rating A E aqui as operações todas É uma pequena descrição E tal Explicando Bem legal, né Geralmente os fundos de infra Não tem uma descrição tão boa Das operações Na maioria é muito Tocado Ah, DBS Acabou Não, aqui Explica tudo Tá, papapá Legal Traz um pouquinho de informação Achei Achei legal Ficou um pouco mais completinho, né Enfim Galera É isso que a gente tem pra comentar Sobre O SNIT Que está indo muito bem Uma performance muito boa A gestão também está indo muito bem Nesse fundo Espero que continue dessa forma Beleza? Então é isso aí, galera Valeu Tamo junto Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau